Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região nos dias 14, 15 e 16 de abril. No dia 14 em Iturama, a guarnição compareceu à Rua 7 de Setembro, no São Miguel, e segundo o relato da vítima, ela estava sendo perseguida pelo ex-companheiro. E ela possui uma medida protetiva que proíbe o ex-companheiro de aproximar-se dela de uma distância aproximada de 300 metros, bem como de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. Ela disse que o autor chegou ao local e queria conversar com a vítima, mesmo sabendo que não era possível, ele ficou enfurecido. Chegou a pular o muro da residência, foi necessário que a vítima fugisse amedrontada para a casa de um parente. A viatura fez algumas diligências na intenção de localizar o autor. Ele foi localizado na praça do bairro São Miguel. Ele recebeu voz de prisão por desobediência de ordem judicial. Nós temos uma ocorrência de tráfico de drogas. A guarnição recebeu várias denúncias, via diz-que denúncia, de que na Rua B, no Santa Helena, estava ocorrendo um tráfico de drogas. Passou a monitorar o local, foi visualizado um indivíduo saindo desse endereço. Procederam à abordagem, foi localizado com ele uma bucha de maconha. Durante a abordagem, foi perguntado ao autor de quem ele adquiriu essa substância. O valor pago, ele falou aos policiais que pagou a quantia de R$ 10. A ele foi dado voz de prisão em flagrante, pelo crime do artigo 28 da lei de drogas. Posteriormente, a viatura foi à residência dos denunciados pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram encontrados e a eles foi dado voz de prisão. Pessoal, nós temos uma ocorrência de furto. A guarnição foi acionada, compareceu à Avenida Ayrton Senna do Brasil. No estabelecimento comercial, o proprietário disse que, durante a madrugada, autores arrombaram a porta lateral, que dá acesso ao açougue do estabelecimento, realizaram um furto de diversos objetos, gêneros alimentícios, bebidas alcoólicas. Na perfumaria foi subtraído também perfumes, frios, dois aparelhos telefônicos, sendo um digital ou outro analógico. Ao ser observadas as filmagens das câmeras de segurança, a equipe policial conseguiu identificar um dos autores. Foi feito contato com a perícia técnica da Polícia Civil, ela compareceu e realizou os trabalhos de praxe. Iniciou-se, então, as diligências a fim de localizar o autor, o que foi identificado e o comparsa, e recuperar os objetos furtados. A equipe policial recebeu informações de que, na rua Doutor Ayrton José de Freitas, encontrava-se alguns indivíduos promovendo um churrasco e consumindo bebida alcoólica. Um deles estava utilizando o aparelho de som em alto volume. Quando a viatura chegou ao local, foi observado a presença de um autor, possivelmente o autor do furto, e ele estava utilizando, ele estava calçando uma sandália vaiana nova, com as características de uma que foi furtada no estabelecimento. Com a chegada da guarnição, um indivíduo de cor clara fugiu. Para os fundos da residência, saltou o muro para o quintal vizinho. Um policial foi atrás, o outro fez um cerco no quarteirão, e conseguiu prender esse autor que fugiu. Uma testemunha disse que a carne e a bebida, e os gêneros que foram consumidos ali naquela reunião, foram levados pelos autores. E informou que as duas bicicletas que estavam ali naquele momento, que se encontravam naquele quintal, eram dos autores que chegaram naquela reunião. O proprietário do estabelecimento foi ao local, reconheceu o par de sandálias havaianas, a caixa de perfume, o frasco que foi subtraído do estabelecimento dele, as carnes, como sendo produtos furtados do comércio. Os materiais foram recuperados, as bicicletas usadas no crime pelos autores, todos os materiais foram apreendidos e os autores foram conduzidos presos. Em Campina Verde, durante o patrulhamento pela Avenida Brasil, foi visualizado um indivíduo. Em atitude suspeita, realizada a abordagem, com ele foi encontrado um tablete pequeno de maconha. Indagado, questionado, ele disse que era para consumo próprio que ele adquiriu de um primo dele, mas não disse de onde veio essa droga. O autor foi conduzido preso e material apreendido. Em Carneirinho, na Avenida Carlos Santa Rosa, no Jardim Primavera, a guarnição fez contato com uma solicitante e ela relatou que o ex-companheiro dela estava na frente da residência, ameaçando tanto ela quanto o pai dela de morte. Disse que o autor causou diversos danos no portão da casa dela e que o pai dela tentou repreender o autor. Ele teria partido para cima do pai dela, desferindo diversos socos, chutes, causando lesões na face do pai dela. Posteriormente, esse autor fugiu em uma bicicleta. Ele estava em companhia de uma outra pessoa. Logo, os dois fugiram em uma bicicleta. A guarnição prestou socorro à vítima. Elas estavam com sangramento no supercílio, no olho esquerdo. Devido às agressões, ele foi encaminhado até o pronto-socorro municipal. Posteriormente, a guarnição iniciou um rastreamento, conseguiu localizar o autor em companhia dessa outra pessoa que estava com ele. Era um menor. Ele foi liberado na presença da conselheira tutelar, a qual acompanhou esse menor até a presença do pai dele, o autor. E as vítimas foram encaminhadas até a delegacia na cidade de Iturama. No dia 15 de abril, pessoal, nós temos uma ocorrência de estelionato. Compareceu ao quartel da polícia militar em Iturama a vítima. Ela disse que no dia 14, por volta das 11 horas da manhã, uma pessoa ligou para ela com o prefixo de Goiás. Se passando por um sobrinho dela, esse suposto sobrinho disse que passou por um buraco na pista e que o pneu havia dado problema. E que ele precisava de 600 reais para fazer o conserto, que ele estava parado no acostamento. E ele precisava desses 600 reais via transferência eletrônica para uma conta de nome de Antônio Adriel D.S. Reis. De imediato, a vítima, pensando se tratar do sobrinho dela, ela foi até uma lotérica e efetuou o depósito para o estelionatário. Após o fato, ela ligou para a irmã dela e a irmã dela disse que o filho estava trabalhando e que ele nem poderia atender telefonemas no serviço, comprovando que a vítima havia caído num golpe. Pessoal, nós orientamos a todos que tomem cuidado. Caso vocês recebam essas ligações de pessoas que se passem por parente de vocês, tentem fazer contato de um outro aparelho telefônico para esse suposto parente, para que vocês tenham certeza que trata-se de um parente. Não façam depósitos. Essas pessoas são mal intencionadas e tentam usar da boa-fé das pessoas que estão do outro lado da linha. Tomem cuidado. Ainda no dia 15, durante a operação policial, a guarnição foi acionada, comparecendo na Rua Pontal, onde um autor de furto foi pego por transeúndes, tentando subtrair uma motocicleta, uma Honda Fan. Ao chegar no local, fizeram contato com o solicitante. Ele alegou que viu dois indivíduos em uma motocicleta, que reconheceu um dos indivíduos. Ele tentou segurar esse indivíduo, porém, ele tentou segurar um dos indivíduos, o outro fugiu. A guarnição fez contato com o filho do proprietário da motocicleta, o qual é o responsável pela motocicleta. Ele alegou que teve a moto furtada minutos antes. O infrator do furto, um menor, alegou que havia acabado de furtar a motocicleta e estava acompanhado de um outro, também menor. Com as características repassadas e de posto do endereço, a guarnição foi na casa desse menor, possível envolvido no furto. Quando a guarnição chegou ao endereço repassado, depararam com o menor, entregando uma chave micha para uma outra pessoa. Ao ser feita a abordagem nos indivíduos, um deles desobedeceu à ordem dos policiais, começou a fugir, correndo. Foi perseguido por um policial, foi alcançado, o indivíduo estava bastante agressivo, resistiu ativamente à abordagem. Foi necessário a utilização de técnicas de mobilização e defesa pessoal para quebrar a resistência e ser possível a algemação. Durante a perseguição ao menor, o militar viu a hora em que ele dispensou algo, uma sacola amarela. Posteriormente, foi visto que tinha oito buchas de maconha nessa sacola. Foi dado voz de prisão e apreensão a quem de direito. Pessoal, em Campina Verde, em Honorópolis, durante fiscalização a um reeducando, a polícia militar compareceu para ver se ele estava cumprindo o que a ele é imposto, que ele tem que permanecer na residência dele. Ele pode sair para o trabalho de segunda a sábado, das seis às dezenove e trinta. Ocorre que o reeducando não foi encontrado na residência dele. A guarnição permaneceu ao local após as dezenove e trinta por cerca de vinte minutos e ninguém foi encontrado na residência. Foi redigido o boletim para ser informada a autoridade competente. Em União de Minas, a guarnição compareceu e, segundo o testemunho, havia ocorrido um atrito verbal entre o autor e a vítima. Porém, em certo momento, o autor apoderou-se de um podão, desferiu um golpe no antebraço da vítima, ocasionando uma lesão. No local, foi informado que o autor havia feito ingestão de bebida alcoólica. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento, foi prestado socorro, o autor não foi localizado. Seguem os rastreamentos a fim de localizar esse autor. Pessoal, em Carneirinho, a guarnição foi acionada, especificamente em São Sebastião do Pontal. Segundo uma denúncia anônima, estava ocorrendo um torneio de bilhar em uma lanchonete. A guarnição chegou ao local e estava uma pequena aglomeração de pessoas. Fez contato com o proprietário, relatou a ele o motivo da denúncia, o motivo pelo qual estavam ali, e perguntou se estava ocorrendo um torneio de bilhar. Foi questionado se o proprietário tinha conhecimento do decreto municipal 2558, referente ao isolamento social sobre o Covid-19. Ele disse que não tinha conhecimento do novo decreto, que a prefeitura municipal de Carneirinho havia expedido, e que no local estavam reunidos amigos que tinham feito um churrasco na lanchonete, e consequentemente, estavam ali pessoas do seu ciclo familiar apenas. Ele foi orientado a fechar o comércio, que não poderia funcionar com portas abertas ao público e nem aglomeração de pessoas. Somente vendas, delivery deveria acontecer. Diante das orientações, os proprietários disseram que irão cumprir as determinações do decreto e as exigências do Ministério da Saúde. No dia 16 de abril, em Turama, em decorrência de uma operação de drogas, foi visualizado dois cidadãos deslocando pela rua Rio Grande, sentido Praça Santa Rosa. Foi realizada a abordagem e durante busca pessoal foi encontrado com o autor uma porção de maconha. A ele foi dado voz de prisão. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia. Forte abraço. Fiquem com Deus e até quarta-feira.